Estão abertas inscrições para as vagas remanescentes do projeto Orquestra Jovem de Sergipe. Os interessados em participar devem ter entre 6 e 9 anos para musicalização, a partir de 10 anos para canto coral e a partir de 7 anos para percussão e viola. As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de setembro no Espaço Cuidar, na rua B9, Conjunto Valadares, bairro Santa Maria, aqui em Aracaju. Obrigado.